O AVC, vulgarmente conhecido por trombose, é uma lesão grave a nível do cérebro em que a sua rápida identificação e o rápido início do tratamento são fundamentais. Tenha atenção ao seguinte. Falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar. Perante a presença destes sinais, ligue de imediato 112. Coloque a pessoa numa posição confortável, evite que faça esforços, promova o ambiente calmo e aguarde pela chegada dos meios de emergência. Quanto mais rápido for o socorro e o início do tratamento, menores serão as lesões ou mesmo a diferença entre a vida e a morte. Picar os dedos das mãos ou massajar qualquer parte do corpo não tem qualquer fundamento. Picar os dedos das mãos ou massajar qualquer parte do corpo não tem qualquer problema. Picar os dedos das mãos ou massajar qualquer parte do corpo não tem qualquer problema. Picar os dedos das mãos ou massajar qualquer parte do corpo não tem qualquer problema.